Vamos falar agora de uma questão que envolve o governador aqui de São Paulo, João Dória, porque a justiça determinou o bloqueio de quase 29 milhões e meio de reais em bens do governador de São Paulo, do PSDB. João Dória é réu num processo por suspeita de improbidade administrativa quando ele foi prefeito aqui da capital paulista em 2017. Essa ação foi protocolada pela promotoria do patrimônio público em 2018 e ela sustenta o seguinte, que João Dória teria pago publicidade de um programa municipal da prefeitura, então aqui de São Paulo, com verba pública, com o único objetivo de se promover. João Dória, que hoje é governador aqui do estado de São Paulo, na época era prefeito aqui da capital paulista e segundo o Ministério Público, João Dória teria cometido improbidade administrativa porque autorizou despesas que não são previstas em lei e também teria ferido o princípio da impessoalidade, que prevê que não se pode confundir a administração com a pessoa dos administradores. Segundo os promotores, as irregularidades causaram um prejuízo de 29 milhões aos cofres públicos aqui do município e ao receber a denúncia, a tralhe do MP, o juiz Randolfo Ferraz de Campos disse que à medida que se fazia publicidade oficial do programa governamental também se fazia promoção pessoal do Correio João Dória por vias particulares nas redes sociais. Na decisão ele também disse o seguinte, que ao que parece procurou-se dar ares de singularidade e de ineditismo a um programa de recapiamento que pode ser visto como um serviço trivial e de simples zeladoria da cidade. O juiz também cita nessa decisão, tralhe, que a verba para a publicidade do programa ultrapassou 20% de toda a verba utilizada para colocar esse programa em prática, que inclusive em dezembro de 2017 a verba para a publicidade teria superado o valor que foi aplicado na execução desse programa. Então, segundo a decisão da Justiça de hoje, está determinado o bloqueio de 29,4 milhões em bens do governador João Dória do PSDB.